3D Incrível Positivo Uma exclusividade que você pode viver no seu notebook ou desktop positivo Em várias configurações, das básicas às avançadas, sem custo adicional Com o 3D Incrível você converte fotos e vídeos pessoais e direto da internet E pode colocar suas imagens 3D nas redes sociais e no YouTube Mais ainda, pode ver tudo isso e também DVDs 3D na sua TV Vá além da imaginação Viva uma experiência 3D com o 3D Incrível Positivo É fácil, é 3D, é incrível Surpreenda-se